Juazeiro Ela nunca mais voltou Diz Juazeiro Onde anda meu amor Larayaraya 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 Juazeiro Não te alembras Como o nosso amor nasceu Toda tarde A tua sombra Conversava ela E eu Ai Juazeiro Como dói A minha dor Diz Juazeiro Onde anda Meu amor Juazeiro Juazeiro Seja e franco Ela tem um novo amor Se não tem Porque tu chora Solidário A minha dor Ai Juazeiro Não me deixa assim Não me deixa assim Moer Ai Juazeiro Tô cansado de sofrer Ai Juazeiro Ai Juazeiro 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 Teu destino Tá ligado junto ao meu No teu tronco tem dois nomes Ela mesmo Ela mesmo é que escreveu Ai Juazeiro Eu não aguento mais voer Ai Juazeiro Eu prefiro em pé morrer Ai Juazeiro Eu não aguento mais voer Eu não aguento mais voer Ai Juazeiro Ai Juazeiro Eu não aguento mais voer Eu não aguento mais voer Eu não aguento mais voer Eu vou te dar pra cá Comições Porém Enquanto Eu fui